Que é o Pedro Mendonça, que é português e é do canal Bushcraft Luso, que nos vai falar aí um pouco de introdução à sobrevivência e Bushcraft. Eu sei que ele já está por aí, Pedro. Conseguem-me ouvir? Sim, tranquilo, amigo. Ah, desta vez resultou à primeira. Normalmente é sempre uma atrapalhada com os microfones. Não, está tudo tranquilo. Eu e a tecnologia, às vezes... Às vezes não é bom. Não somos compatíveis, às vezes. Olha, eu vou-te dar... Você faz partilhar alguma coisa? Sim, tenho aqui uma... Partilhar como assim? Da tua apresentação? Ah, sim, sim. Tenho aqui um PowerPoint e alguns vídeos também no meio do PowerPoint. Ok. Essa é o quê? É meter o compartilhar a tela? Sim, mete lá. Ok. Posso? Força, força. Tá, ok. Espera aí. Compartilhar a tela. Ok. Ok, já estão a ver a tela? Espera aí. Não, eu vou-te tornar anfitrião e tu partilhas a tela por ti, está bem? E depois devolves-me no fim. Espera aí. Espera aí, espera aí. Posso? Espera aí. Já podes partilhar à vontade. Tio que a ver. Tela. Ah, espera aí, espera aí. Agora acho que já devem estar a ver, não? Já. Mete só em... Sim, sim, é modo de apresentação, sim. Ok. É tudo teu, Pedro. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Desde já uma boa noite a todos vocês aí em casa. E então vamos aqui para mais uma apresentação. Neste caso vai ser, como disse o Paulo, sobre bushcraft e sobrevivência. Nomeadamente mais acerca da sobrevivência, apesar de eu também ser praticante bushcraft. Muitas vezes quem segue o meu canal apercebe-se que os vídeos são mais direcionados para a sobrevivência. Eu vou falar um bocadinho das duas e fazer algumas comparações. Portanto, apontamentos sobre bushcraft e sobrevivência vai ser o tema. E então vamos a isto. Ora, o sumário que eu vou falar hoje vai ser sobrevivência versus bushcraft. Portanto, o que é uma e o que é outra e as diferenças o que o distinguem. Porque elas muitas vezes há coisas que se sobrepõem. Vou falar do prepping tipo 30 segundos, só para vocês saberem. Outra valência que está relacionada com a parte da sobrevivência, mas que não é o meu tema. Neste caso é mais o tema do Paulo e do enfermeiro prepper e por aí fora. Mas só para quem não conhece, saber um pouquinho a diferença. Depois vamos entrar na sobrevivência propriamente dita. Como eu disse, falando no triângulo da sobrevivência. Regra dos três. As sete necessidades, ou o que eu considero as sete necessidades ou prioridades de sobrevivência. Falar um pouquinho do conceito da conservação. E por fim, montagem de um kit de sobrevivência. Se der tempo, vou-vos mostrar mais ou menos o que é que eu considero um kit de base. Ok, então, sobrevivência. O que é sobrevivência? Normalmente, o objetivo, em sobrevivência, o objetivo é sair, é o resgate. Portanto, numa situação, digamos assim, de sobrevivência, o que nós queremos é ser resgatados. Ou seja, fomos forçados a estar naquela situação. É uma situação emergente e não planeada. Ou seja, é uma situação que nós não planeámos. Por alguma razão, a atividade que estávamos a fazer correu mal. E então, vimos uma situação que tem alguma urgência em ser resolvida e em ser solucionada. Normalmente, utilizamos técnicas expeditas, com o material que possamos ter connosco. Que, normalmente, não é o ideal. Possamos apanhar os desperditos. Muitas vezes, as técnicas que usamos é uma mistura de recursos modernos que possamos ter connosco. em conjunto com recursos naturais que encontramos na natureza. E, normalmente, o que nós queremos é conservar temperatura corporal, hidratação, calorias e, obviamente, a vontade de viver. O ânimo é o mais importante. E também conservar os recursos que tínhamos connosco. Ou que, inclusivamente, apanhemos pelo caminho. Portanto, seja recursos naturais ou recursos que tínhamos connosco. Para quê? Isto tudo para ganhar tempo até sermos auxiliados. Portanto, e lá está aqui, posso esvejar, portanto, este exemplo. Este abrigo, vocês estão a ver. Foi um abrigo que eu fiz com um poncho. Escrevi um sinal de SOS com fita adesiva. Tinha comigo. Lá está, isto era eu a praticar. Mas, podem ver que o resto do abrigo foi feito com recurso a materiais naturais. Nomeadamente, fazer uma cama suspensa. Lá está a mistura de técnicas que eu estava a falar. Em sobrevivência, temos, normalmente, uma situação típica, numa zona remota. Normalmente, o conteúdo do meu canal é em relação a isso. Ou uma situação urbana. Portanto, sobrevivência urbana. E depois temos o prepping. E, em relação ao prepping, eu considero ligada à sobrevivência. Mas, é um conceito de sobrevivência, como muitos de vocês devem conhecer. Sobrevivência a longo prazo, normalmente, em relação a uma catástrofe, normalmente tem a ver com planeamento. Portanto, nós planeamos para a catástrofe que achermos mais provável, seja um tremor de terra, seja inundações, seja o colapso financeiro, seja o que for. E, portanto, vamos preparar-nos não só com material, como também com conhecimento, a pouco e pouco, de forma a que, se essa situação de catástrofe aconteça, nós consigamos manter o maior conforto possível e a rotina o mais parecido possível à rotina que temos no dia-a-dia. Portanto, eu considero isto sobrevivência a longo prazo, baseado na preparação. Bushcraft. Ora, como o próprio nome indica, traduzindo a letra do inglês, bush tem a ver com mato, craft tem a ver com artes, portanto, manuseio de ferramentas. Então, bushcraft poderá traduzir-se, assim, de uma forma genérica, como artes do mato. Neste caso, o objetivo, normalmente, é ficar, ou seja, somos nós que vamos para o meio do mato para praticar estas técnicas, portanto, temos o objetivo. Não é uma situação que acontece sem nós darmos conta, é uma situação que nós, somos nós que vamos para o meio do mato e visa a autossuficiência. Basta vocês, por exemplo, a imagem, normalmente, que eu dou às pessoas é, por exemplo, as tribos, seja que tribo for, seja na Amazónia, seja os Inuit, por exemplo, ou o que, normalmente, o pessoal chama os Quimós no Circo Polar Ártico e na Floresta Boreal, seja as tribos africanas. O que elas fazem, basicamente, o modo de vida delas é bushcraft, é artes do mato. É reproduzir tudo o que precisam para a sua autossuficiência a partir de materiais naturais e utilizando as técnicas que são passadas de geração em geração. Há uma situação lá estar não emergente, não temos urgência nenhuma, fomos nós que nos colocámos nessa situação. Situação planeada, como eu já disse. São, normalmente, técnicas mais avançadas, portanto, nomeadamente fogo por fricção, ou fabrico, por exemplo, de utensílios mais avançados, utensílios de caça, recipientes, seja para conter água, seja para conter alimentos, fabrico, por exemplo, de uma cabana, fabrico, por exemplo, de uma cozinha, com bancadas, com bancos, etc. Portanto, normalmente são técnicas mais avançadas utilizando o conhecimento e as ferramentas que nós temos. São técnicas tendencialmente naturais, primitivas, e, normalmente, visam uma comunhão com a natureza e um entendimento profundo. Eu, normalmente, considero, para mim, o bushcraft é quase como se fosse uma sobrevivência avançada. É quase como se fosse, digamos assim, o objetivo final de quem pratica estas coisas seria, portanto, esta autossuficiência e, como eu disse, muitas vezes eles sobrepõem-se a técnicas, por exemplo, podemos ter que utilizar numa situação de sobrevivência uma técnica de fogo primitivo ou construir um recipiente para desinfetar água, construir um próprio abrigo primitivo. Tem a ver com o bushcraft, mas podemos ter que utilizar, por exemplo, uma situação de sobrevivência. Portanto, o conhecimento, muitas vezes, há várias vertentes que se sobrepõem numa e noutra. Portanto, recapitulando as diferenças, no meio de outra sobrevivência, o objetivo é o resgate. É uma situação emergente e não planeada, técnicas expeditas e utilizando uma mistura de recursos modernos com naturais. Queremos conservar a temperatura corporal, hidratação, calorias e vontade de viver, conservar recursos para ganhar tempo até sermos resgatados. No bushcraft, normalmente, como eu disse, o objetivo é ficar, é a autossuficiência. É uma situação não emergente, é uma situação planeada, são técnicas mais avançadas, tendencialmente naturais e primitivas e visam uma comunhão e um entendimento profundo da natureza. Ok, então, falado nas diferenças, em relação às duas, vou agora avançar, como eu disse, para a sobrevivência, que é, normalmente, o tema que eu mais trato. A primeira coisa que eu gostava de abordar é o chamado triângulo da sobrevivência e cujos três vértices são a vontade de viver, o conhecimento e recursos barra material. Normalmente, o mais importante, e por isso é que eu pus em cima, é a vontade de viver, o ânimo. Muitos de vocês, calhar, já ouviram falar de situações de pessoas que sobreviveram a cenários quase impossíveis, que, muitas vezes, foi quase praticamente só com a sua vontade de sobreviver àquela situação. Não tinham grande conhecimento, os recursos eram extremamente escassos, às vezes só tinham roupa no corpo e, no entanto, conseguiram sobreviver a essa situação, porque, lá está, nunca desistiram. Para mim, a seguir à vontade de viver, o conhecimento será fundamental. Porque, nada me adianta, por exemplo, ter os recursos, o material XPTO topo de gama, o melhor do mercado, se eu não souber utilizar. Para que é que me interessa, por exemplo, ter uma pedreneira, que consigo fazer fogo com ela em qualquer condições, mas nunca treinei com ela, está no kit, mas nunca treinei com ela, não sei, por exemplo, procurar as sandalhas naturais, que encontro na natureza, ou seja, aquilo, já, é muito bom, se soubermos usar, se não soubermos usar, a maior parte do pessoal que utiliza pela primeira vez uma pedreneira, até atinar e até saber a técnica correta, não consegue acender fogo com ela. E isto vale para qualquer material. Não interessa ser topo de gama, se não tivermos o conhecimento para o utilizar. Mas também, em contrapartida, o conhecimento, se nós, por exemplo, se formos uma pessoa, temos conhecimento e temos alguns recursos, porque somos minimamente preparados, temos um pequeno kit, meia dúzia de coisas na mochila, e se nos virmos numa situação de sobrevivência, o conhecimento e os recursos vão drasticamente aumentar o nosso ânimo e manter-nos muito mais otimistas, porque sabemos o que estamos a fazer, sabemos que temos algumas coisas connosco que nos podem valer e fazer face àquela situação é completamente diferente do que, por exemplo, uma pessoa que é apanhada desprevenida, só com roupa no corpo, sem material nenhum, também não tem conhecimento, não sabe o que é que há de fazer primeiro. Portanto, todos estes vértices se vão auxiliar mutuamente. A seguir, temos a regra dos três, que para mim é talvez a regra mais importante que podemos saber na sobrevivência, e que nos diz que o ser humano aguenta em média 3 minutos sem ar ou com hemorragia arterial, portanto a sangrar abundantemente, de forma que nos ameaça a vida. Portanto, ao final de 3 minutos, normalmente nestas duas situações, se nada for feito, o ser humano morre. Três horas exposto aos elementos da natureza, frio intenso, vento, chuva, calor. Se tivermos expostos de forma desabrigada, normalmente o ser humano, após três horas, começa a entrar ou a hipotermia, ou no caso do calor, a hipertermia, ou golpe de calor, e que rapidamente nos vai tirar a destreza motora e levar à morte. Três dias sem beber água e três semanas sem comer. Lá está, isto é para uma pessoa minimamente saudável e há uma média, há uma média que o ser humano aguenta. Isto leva-nos a quê? Sabendo porquê que isto é importante, porquê que eu considero a regra dos três das mais importantes, porque sabendo isto, conseguimos a seguir dar prioridade às sete necessidades, ou sete prioridades de sobrevivência. Se pensarem um bocadinho, portanto, ignorando, e eu já vos vou explicar porquê, os três minutos sem ar, ou sem oxigênio, ou como hemorragia arterial, portanto, ignorando esse primeiro passo, temos o quê? Três horas expostas aos elementos. Portanto, imediatamente temos que o abrigo vem em primeiro lugar, em segundo, o fogo, e eu normalmente aqui, para mim isto vai depender da situação, há situações que eu, se calhar, estou demasiado cansado para fazer um abrigo, mas consigo fazer fogo com facilidade e então vou optar primeiro pelo fogo, ou então, às vezes, não consigo fazer fogo e vou optar primeiro pelo abrigo. O fogo também tem uma polivalência enorme, portanto, eu aqui normalmente, eu meto primeiro abrigo e segundo fogo, mas para mim são intercambiáveis. A seguir, portanto, três horas, três dias sem beber água, obviamente, a terceira prioridade irá ser a água, três semanas sem comer, a quarta prioridade irá ser a comida, e isto serve para quê? Bom, vamos lá ver, se eu, de repente, ao final do dia, encontro-me perdido, dou conta que, eventualmente, estou numa situação de emergência que vou ter que passar à noite, serve para conseguir dar prioridade, mas, obviamente, imaginemos, ok, tenho que construir abrigo e fazer fogo rapidamente, que o dia está a exporcer. Não implica que, por exemplo, se eu estou a passar por um curso de água, que não vá recolher água para mais tarde desinfetar, ou se estou a passar, por exemplo, numa planta comestível, que não a recolha e não vá utilizar mais tarde, porque tenho abrigo e fogo para fazer, ok? Não significa isto. Se forem coisas que é só recolher e andar, ok, na boa. E o que isto serve para? Não me vou empenhar, por exemplo, à procura de água, se não tenho água e não vejo água a pé de mim, não me vou empenhar à procura de água quando o dia está a acabar e está a exporcer, e não tenho abrigo ou fogo perfeito, ou não vou preocupar-me a fazer, sei lá, um arpão para pescar, ou armadilhas primitivas, ou qualquer coisa para capturar comida, quando tenho, por exemplo, quando tenho a água a acabar e tenho que procurar água primeiro, ok? Portanto, não implica-se, se passarmos pelo recurso, e normalmente devemos ter sempre os olhos abertos para estes recursos, não implica que não o apenhe, mas não vou perder tempo a fazê-lo, portanto, a tratar destas necessidades, se elas requererem tempo, não vou fazê-lo quando tenho outras necessidades mais prioritárias. Depois, temos os primeiros corres, sinalização e orientação. Estas aqui eu não dou prioridade nenhuma, porque uma razão muito simples, lá está, os primeiros corres, por exemplo, podemos nunca ter que os utilizar, podemos encontrar-nos numa situação em que simplesmente estamos perdidos, sei lá, nos Alpes Suízes, numas montanhas, num sítio qualquer, mas estamos bem de saúde, portanto, e podemos não ter que utilizar esta necessidade, ou então, se tivermos que a utilizar, ela muitas vezes passa logo para o primeiro plano, ok? Portanto, se a situação que nos pôs naquele cenário de sobrevivência foi, por exemplo, um corte profundo, partimos uma perna, qualquer coisa que afeta gravemente a nossa saúde, imediatamente vai passar para o primeiro lugar, à frente do abrigo, do fogo, da água e disso tudo. Por exemplo, orientação. A orientação tem a ver se eu decido auto-resgatar-me e ir à procura de ajuda, aí vou ter que utilizar a orientação. Se eu decidir que é melhor ficar naquele sítio, porque é mais provável que uma equipa de resgate venha à minha procura, aí não vou ter que utilizar a orientação. Portanto, isto não tem ordem definida e pode-se ter que usar ou não. Por isso é que, lá está, eu não lhes dou ordem, mas estão aqui também fazendo então as sete prioridades de sobrevivência. Numa situação de sobrevivência urbana, tenho que fazer aqui uma ressalva, para mim existe, portanto, a parte das comunicações, se tivermos a falar de um grupo, de uma família, a parte das comunicações, para mim, está englobada na sinalização e existe uma oitava prioridade, que é a parte da defesa. Para mim, para um cenário urbano, a nível de prioridades, é muito parecido a um cenário... Portanto, as necessidades, para mim são muito semelhantes, mas acrescentava uma oitava necessidade, que é a necessidade de defesa, seja a nível de armas, seja a nível de táticas, por exemplo, o chamado grey man, passar desapercebido no meio de uma multidão, mesmo que eu seja o gás mais tático e com mais conhecimento tático, não quero que as pessoas o saibam, porque é passar desapercebido, portanto, seja armas, seja táticas, numa situação de sobrevivência urbana, temos o perigo sempre de, seja multidões que querem se saquear, seja multidões de pessoas que estão simplesmente desesperadas e vão aproveitar-se das coisas que tu tens, portanto, existe esta, para mim, esta oitava necessidade, que eu aqui não contemplo. Muito bem, começamos então por falar abordar necessidade a necessidade. Em primeiro lugar, abrigo. Temos já aqui um abrigo de tritos, todo dejeitoso, que eu fiz, olha, este foi na Suíça. Primeiro, temos que compreender os 5 mecanismos da termorregulação, ou os chamados 5 mecanismos de perda de calor, que são eles, a condução, que é a perda de calor por contacto com uma superfície mais fria do que o nosso corpo, a convecção, que é o vento, portanto, a corrente de ar, o vento que passa pelo nosso corpo e nos vai roubar calor, a irradiação, que é o próprio calor irradiado no nosso corpo, a transpiração e a respiração. E, normalmente, temos que jogar com estes 5 mecanismos, há ali 3 que são mais importantes, e temos que jogar com isto na forma de construir o abrigo. Porquê? Porque muitos deles vão ser fatores multiplicadores do frio. Às vezes não é... Por exemplo, eu fui acampar no último inverno, para a Serra da Estrela, fizeram 7.8 graus negativos numa noite. Às vezes não é o frio em si, principalmente se estivermos bem vestidos, que é preocupante, mas sim os fatores multiplicadores do frio. Nomeadamente o quê? Nomeadamente, por exemplo, ficarmos encharcados, seja porque irmos dentro de água, seja através do suor, porque se a nossa roupa está molhada, vai deixar de nos isolar, e o facto de estar molhada está em contacto com o nosso corpo, lá está o mecanismo de perda de calor por condução, a funcionar, e vamos perder 5 vezes mais depressa de calor do que se estivermos secos. Aliás, é preferível numa situação dessas estarmos completamente despidos do que ter roupa molhada no corpo, só para ter uma ideia. E o vento, lá está o mecanismo de perda de calor por convecção. Aliás, há uma tabela que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a tabela Wind Shield, que é o arrefecimento pelo vento, traduzindo a letra, e dou-vos um exemplo, se tiverem 5 graus negativos e tiveram um vento de 30 ou 40 km hora, que não é nada de especial, é vento, que muitas vezes nós sentimos no dia a dia, nós vamos estar a perder, em vez de estarmos a perder calor como se estivéssemos a 5 graus negativos, vamos perder calor como se estivéssemos a 15 graus negativos. Ou seja, faz toda a diferença. Portanto, atenção aos fatores multiplicadores do frio, proteger do frio, vento e água, já aqui foi falado. E depois, na construção do abrigo, temos de ter atenção às dimensões adequadas com que o vamos construir. Muitas vezes vemos programas, seja na televisão, de sobrevivência, seja às vezes certos vídeos e tipos de abrigos, que eu fico a olhar para aquilo, aquilo a nível, é capaz de proteger do vento, mas pouco mais, não tem grande funcionalidade e vocês já vão compreender porquê. Portanto, das dimensões adequadas normalmente temos que nos preocupar com 3 coisas, o abrigo em si, a cobertura e o colchão, entre aspas, onde nós nos vamos deitar. Aqui podem ver, neste vídeo, neste caso, um abrigo de detritos e uma cobertura, só para ter uma ideia, para ser impremiável, uma cobertura natural feita de detritos e folhas, para ser impremiável e para conter efetivamente o nosso calor corporal lá dentro, tem que ter pelo menos 60 centímetros de espessura, ou seja, dois pés, mais ou menos 60, 65 centímetros de espessura. E vocês agora vão ver, portanto, isto foi, o outro foi com detritos e folhas, aqui foi com queiro uma tinheira. Eu neste caso, neste vídeo que eu fiz, primeiro construí só de um lado, só para dar a ideia da espessura, da dimensão de cobertura que nós temos e mesmo assim, eu no final ainda acrescentei um pouco mais, aqui não pude fazê-lo porque senão aquilo desmoronava-se, mas isto para mim é o mínimo, lá está os 60 centímetros e mesmo assim ainda acrescentei um pouquinho mais e fiz o teste num dia de chuva e realmente não molhei. Aqui está o colchão, o colchão para vos isolar corretamente do chão tem que ter quando comprimido com o vosso peso 10 centímetros, ou seja, à partida vai ter que ser muito mais volumoso e depois de vocês se deitarem aquilo vai-se comprimir e tem que ter pelo menos 10 centímetros para vos isolar da perda de calor por condução, por contacto com o chão. Acreditem, se não o fizerem vão entrar a hipotermia num clima frio, ok? O colchão é importantíssimo. Depois temos a dimensão do abrigo em si. Como podem ver, este é um abrigo de tritos, neste caso é um abrigo para ser usado sem fogo, no caso não conseguimos fazer fogo e a dimensão que ele tem é praticamente ou pouco mais a dimensão do meu corpo, ok? Estão a ver ali em baixo a parte da estrutura onde eu me vou deitar. Um abrigo para ser usado sem fogo tem que ter pouco mais e estão a ver que eu tenho dificuldade em sair, tem que ter pouco mais do que a dimensão do vosso corpo. Põe um palmo à volta e, portanto, entre vocês e as paredes e entre vocês e o próprio teto. Ok? Portanto, um palmo a toda a volta só de espaço. Para quê? Para que a temperatura irradiada se mantenha ali dentro do abrigo e eu aqui ainda estou a pôr mais folhas e depois a seguir meto uma porta. Eu já fiz testes com abrigos. Lá está, com este abrigo. Este abrigo foi feito na Suíça. Fizeram quase 3 graus negativos e eu estive 3 ou 4 horas lá dentro fechado com uma porta obviamente e consegui manter uma temperatura de 11.5, 11.8 graus positivos e estavam 3 negativos cá fora. Ok? Mais o efeito do vento chamado wind chill. Portanto, podem ver a grande diferença. e podem ver o espaço reduzido onde eu me fui deitar. O colchão como já falámos é tão importante como a cobertura. Não terem colchão é tão grave como não terem uma cobertura decente e vai ser o abrigo ambientalmente dependente. Ou seja, vai dependendo do ambiente onde vocês estão. Neste caso, isto é um abrigo aliás, ambientalmente dependente e também dependente das ferramentas que vocês têm. Este abrigo de tritos é para ser usado no caso de não conseguirmos fazer fogo por alguma razão para ficarmos aquecidos simplesmente com a temperatura irradiada do nosso corpo ou se não tivermos ferramentas porque é um abrigo que não precisa nem de ferramentas de corpo nem de amarrações nada. É só construir a estrutura com paus apoiados e colocar a cobertura por cima. Portanto, temos esta situação. Aqui foi também no outro ano diferente quando eu fui à Suíça fiz este abrigo na neve. É um abrigo semelhante, a estrutura é semelhante, lá está o colchão que vocês estão a ver. Mas, neste caso, os tritos vão estar enterrados pela neve. O que é que eu fiz? Fiz uma estrutura simples com uma meia dúzia de ramos para depois suportar a cobertura que neste caso vai ser uma cobertura de neve. Sendo a neve constituída por cerca de 80% de ar ou 90% de ar e apenas 10% a 20% de água vai nos isolar bastante bem e foi a cobertura que eu tive de fazer porque era o ambiente onde eu estava. Lá está, é um abrigo semelhante mas com uma cobertura diferente. Já se estivermos por exemplo num ambiente de selva estou a falar selva tropical o que nós temos de se preocupar em princípio vai ser a chuva intensa o chão estar constantemente alagado bichos por exemplo venenosos e rastejantes sejam aranhas sejam escorpiões sejam cobras e então provavelmente vamos criar uma estrutura com uma cama suspensa uma cama elevada para não estarmos em contacto com o chão e que nos proteja da chuva lá está portanto a diferença outras vezes a única coisa que nos queremos proteger por exemplo é do vento então basta um abrigo assim com uma espécie de um telher inclinado seja feito de material for inclusivamente com materiais naturais virado contra o vento e se tivermos a hipótese de ter um fogo à frente do abrigo que nos mantenha portanto que esteja acesso toda a noite e que nos mantenha quentes portanto às vezes o que basta é simplesmente um telher inclinado assim aberto portanto vai ser ambientalmente dependente e dependente também dos recursos que vocês têm o abrigo começa na nossa própria roupa e há muita gente que às vezes não tem a noção disto portanto a nossa roupa é a primeira camada de abrigo e deve ser devemos vestir-nos por camadas para conseguirmos manter o calor que vai ser irradiado do nosso corpo preso entre as várias camadas é o ar que fica entre as várias camadas que vai dar isolamento e o pessoal às vezes esquece disso e também outra coisa o calor também mata muitas vezes só falamos no frio o calor também mata e um abrigo também num clima desértico num clima quente às vezes basta uma lona ou basta tipo umas folhas de palmeira qualquer coisa que nos dê sombra nas horas de maior calor para evitarmos entrar em hipertermia ou golpe de calor portanto não é só o frio a seguir fogo bom provavelmente é a capacidade mais importante na minha opinião que nós podemos dominar numa situação de sobrevivência é por isso que o pessoal nos vídeos que faz sobre sobrevivência se calhar para aí mais de 50% é sobre fogo e vocês vão perceber porque porque auxilia a cumprir todas as outras prioridades e auxilia ainda no fabrico de ferramentas e é isso que eu vos vou mostrar a seguir portanto complementa o abrigo para nos regular a temperatura corporal e nos manter quentes permite-nos por exemplo secar roupa se tivermos que ir dentro de água e ficarmos encharcados permite-nos fazer uma coisa chamada de charcloth ou seja algodão carbonizado e eu já vou falar disso mais à frente para assegurar os próximos fogos permite-nos desinfetar água da forma mais segura que é ferver permite-nos derreter neve ou gelo para obter água num clima de neve podemos utilizar por exemplo o carvão resultante para em conjunto com outras camadas filtrar água de contaminação química sendo que o carvão é que tem o papel importante porque vai funcionar como uma esponja é o carvão que vai absorver podemos cozinhar ao fogo podemos esterilizar tiras de tecido para fazer compressas esterilizadas ou inclusivamente algum material médico dentro de água a ferver podemos fazer por exemplo chás com plantas medicinais para nos ajudar podemos utilizar uma fogueira juntando vegetação verde para criar uma enorme coluna de fumo e ajudar-nos na sinalização como estão aí a ver podemos e foi falado anteriormente juntar com resina de pinheiro o carvão resultante de uma fogueira e com fedes de animais herbívoros para criar uma cola que nos permita colar pontas de flecha improvisadas ou primitivas colar as próprias penas das flechas para fazermos flechas improvisadas esta cola pode servir para reparações para reparar um cantil por exemplo com um buraco e acreditem que eu deixei este cantil há umas 48 horas depois de colocar a cola cheia com água e não vazou o cantil manteve-se cheio podemos endurecer um arpão ou uma ferramenta qualquer de madeira porque ao aquecermos sem queimar estamos a retirar conteúdo de umidade da madeira e ela vai enriquecer eu já forjei por exemplo uma ponta de flecha improvisadas através com o fogo utilizando o fogo e um prego por exemplo no meio do mato ou seja forjar pontas de flecha podemos utilizando brasas cavar uma concavidade num tronco para fazer um recipiente improvisado se não tivermos nenhum connosco e a seguir ferver pedras no fogo e colocar dentro de água para desinfetar a água portanto como podem ver o fogo para mim é das coisas mais multifuncionais e mais importantes e por isso é importante vocês dominarem várias formas de fazer e existem um infindável número de formas de fazer fogo desde os fósforos e dos cheiros que é o mais direto uso da padroneira que é o favorito e já vou explicar porquê por exemplo um pedaço de aço carbónico com uma pedra com um pedaço de silex por exemplo para fazer feiscas uma lente de ampliação seja de uma mira telescópica seja de retirada de uns binóculos por exemplo o espelho parabólico de uma lanterna se for suficientemente grande convergindo os raios solares existem mil e uma formas de o fazer eu já fiz inclusivamente com uma uma garrafa de água em dias de verão muito calor faz o efeito de lupa uma garrafa transparente cheia de água e temos obviamente as técnicas primitivas neste caso é o boat drill o fogo por fricção usando o arco e a broca existe o hand drill o fire saw fire plow portanto existe existe uma série uma série de técnicas primitivas e por isso é que normalmente o pessoal treina farta-se treinar todas estas técnicas e é importante o pessoal saber fazer fogo com estas técnicas antes de se ver numa situação de sobrevivência a menos que tenham um fósforo que tem chama direta não vai conseguir executar se não tiver praticado e não souber fazer por isso devem ter com vocês uma forma 100% de fazer fogo numa emergência e para mim é uma padroneira que funciona mesmo encharcada como vocês estão a ver para atirar o direto e produz faíscas as faíscas saem a cerca de 3 mil e tal graus centígrados funciona inclusivamente em temperaturas negativas aqui após 3 horas a 15 graus negativos um isqueiro e uma padroneira vocês vão ver o gás do isqueiro ficou congelado e o isqueiro deixou de funcionar mas a padroneira continua a deitar faíscas e estas faíscas não têm nada a ver com as faíscas do isqueiro obviamente e para além da padroneira depois utilizo duas cápsulas de tanques com bolas de algodão embebidas em vaselina porquê vaselina? porque o algodão em si sozinho só vai arder durante 10 segundos mas ou 30 segundos mas se tiver a vaselina a vaselina vai fazer com que ele dure cerca de 3 a 4 minutos a arder e acende basta uma faísca bomba vocês estão a ver estão dentro das cápsulas de tanques e por isso não entra água normalmente eu tenho sempre este conjunto preso ao meu cinto e enfiado no bolso por isso nunca se separa de mim acontece ao que acontecer e funciona mesmo que eu caia dentro de água outra opção económica é aqueles frascos de fazer bolas de sabão metem um esqueiro lá para dentro e 7 ou 8 bolas de algodão embebidas em vaselina e tem um portanto um pequeno kit de fogo imprimibilizado que cabe num bolso e podem ter sempre com vocês a padroneira atenção que como eu disse convém saber utilizá-lo porque aquilo tem uma técnica própria de o fazer não pensa ah aquilo sai a 3 mil grãos centígrados então é só tirar feiscas que aquilo vai funcionar não tem uma técnica que convém dominar e conhecer as sendalhas naturais conhecer as sendalhas naturais que se acendam com as feiscas da padroneira e saber produzir a sendalha natural se estiver tudo molhado é importante porque normalmente quando mais precisamos de um fogo é quando ele é mais difícil de fazer e outra coisa que eu não podia deixar de referir aqui é assegurar os próximos fogos com o chamado Shark Loth Shark Loth traduzindo a letra é algodão carbonizado porque é que é importante fazer isto? é importante fazer isto porque o facto de termos conseguido fazer o primeiro fogo não quer dizer que consigamos fazer os fogos subsequentes nos dias a seguir em que vamos precisar deles várias coisas podem acontecer podemos perder a nossa padroneira e ficar apenas com a nossa fac que permite retirar até uma lâmina de aço carbónico e permite retirar feiscas com Silex mas essas feiscas não tem nada a ver com as da padroneira e não vão acender praticamente as sandálias naturais nenhumas o nosso esquerdo pode ficar sem gás e ficar só com feiscas mil e uma coisas podem acontecer e portanto como é que se faz o Shark Loth? basicamente é um pedaço de algodão de tecido de 100% de algodão seja uma t-shirt seja umas calças de ganga colocam dentro de um recipiente para ser portanto para ser deixe-me só portanto para ser carbonizado num ambiente sem oxigênio e não queimado nós não queremos queimá-lo queremos carbonizá-lo por isso é que é importante ser num ambiente sem oxigênio e apenas com o furo de onde vai sair os gases vocês estão a ver da carbonização quando esses gases deixarem de sair está bom é só retirarem deixar arrefecer e tem o Shark Loth fabricado porque é que é importante ser fabricado e isto para mim é tarefa crítica porque e aliás eu já o fiz de várias formas incluindo uma lata de coca-cola com uma pedra a tapar o buraco como estão a ver ele vai acender com feiscas retiradas de um pedaço de aço carbónico e uma pedra um pedaço de silex feiscas não acendem mais nada feiscas de isqueiro lá está são feiscas muito baixa temperatura não acendem mais nada mas acende o Shark Loth vai ficar em brasa e depois é só se superar em conjunto com a sandália natural e obter o próximo fogo vai acender lá está com por exemplo uma lente de magnificação neste caso é de uma mira telescópica acende com convergência de raios solares do espelho parabólico de uma lanterna eu já inclusivamente utilizei óculos de leitura apenas para ir com dois ou três aumentos obviamente não acendem mais nada mas acendem com facilidade do Shark Loth existem N situações em que podemos ter que recorrer a meios alternativos de ignição porque aconteceu alguma coisa ao nosso meio primário e portanto por isso é que o Shark Loth está associado ao conceito de assegurar os próximos fogos e para mim é a tarefa crítica fazê-lo depois temos a terceira prioridade que é a água convém saber onde arrecolher por vezes em certas zonas temos aquelas espécies de lianas algumas delas se soubermos podemos cortá-las e beber água a partir daí existe uma diferença aqui que convém as pessoas saberem que é desinfetar versus filtrar porque desinfetar e neste caso por exemplo vou-vos mostrar várias maneiras desinfetar só elimina contaminação biológica e neste caso vou usar uma pastilha de desinfecção contaminação biológica é o que? Microorganismos sejam bactérias vírus, parasitas etc mas não elimina contaminação química não elimina nem pesticidas nem herbicidas aqui estou a utilizar gotas de tintura de odo e isto as gotas de tintura de odo e como vão ver a seguir gotas de lexiva que é o método que hoje as utilizo vai depender se a água está turva se está mais limpa se está transparente se está mais suja portanto existe um certo número de gotas dependente da situação e do volume de água que temos por isso convém o pessoal saber e como eu disse isto só elimina micro-organismos temos aqui outro método que eu também utilizo que é ferver a água que é considerado o método mais eficaz de eliminar contaminação de micro-organismos se quisermos eliminar contaminação química ou seja pesticidas herbicidas obviamente não estou a falar de material radioativo estou a falar de químicos mas a nível pesticidas herbicidas etc para o fazer de forma expedita podemos fazer um filtro com uma camada uma boa camada aí com uns 5 centímetros pelo menos de carvão porque é o carvão lá está isto deve ser feito com carvão ativado numa situação de emergência opá o pessoal utiliza o que tem que utilizar é melhor do que nada portanto o carvão vai funcionar como esponja e absorver parte desses químicos ou diminui-los substancialmente e normalmente utilizamos em conjunto com outras camadas como gravilha erva um pedaço de sida etc vamos fazer várias camadas mas uma delas tem que ser de carvão e esta forma vai apenas eliminar contaminação química mas não elimina contaminação de micro-organismos para isso existe o desinfetar ou seja portanto desinfetar é para uma coisa filtrar é para outra eu sei que existem no mercado vários filtros alguns alguns perdão conseguem resolver as duas situações eliminar micro-organismo eliminar contaminação química outros só eliminam micro-organismo vai depender das especificações mas aqui nós estamos a falar aqui estamos a falar técnicas expeditas e não de material que compramos e isto é importante porquê? é importante para a situação remota versus urbana porque numa situação de sobrevivência típica numa zona remota normalmente só temos de se preocupar com contaminação de micro-organismos ou seja só temos que desinfetar a água numa situação urbana porque estamos perto da civilização e de outro tipo de contaminações temos de se preocupar não só com contaminação de micro-organismos que pode existir em qualquer lado mas também com a contaminação química ou seja pesticidas herbicidas por isso no meio urbano vamos ter que aplicar as duas coisas métodos de desinfecção e filtragem normalmente eu faço aliás normalmente eu até faço filtro primeiro e depois desinfeto se tiver que ser quatro métodos de desinfecção que eu mais utilizo são aqueles que vocês viram ou pastilhas de desinfecção de água ou tintura de odo ou gotas de lexívia ou forver a água convém saber fazê-los e então portanto aí em suar e perder essa hidratação ou seja devemos ponderar todas as nossas ações antes de as fazermos para conservar a hidratação é uma falha como que às vezes vejo no prepping porque às vezes pelo menos dos vídeos que vejo vejo o pessoal focar-se muito na comida e tem toneladas de comida para anos há desafio e vejo o pessoal falar pouco a nível de água a nível de como é que eu ia dizer de conservar a água em grandes quantidades quando a água é muito mais importante como eu vos falei do que a comida vão morrer mais depressa sem água do que sem comida há outras técnicas que vale a pena vocês dominarem por exemplo eu aqui derreti gelo utilizando uma meia isto foi na Suíça também utilizando uma meia à frente de um fogo a pingar para dentro de um casaco impermeável não tinha recipiente é uma forma que vocês podem fazer existem por exemplo destiladores celulares se utilizarem plástico para extrair água de vegetação em climas mais quentes existem várias técnicas que convém dominar em relação à água quarta prioridade comida bom comida o ser humano começou como caçador recoletor por alguma razão normalmente a comida pode ser adquirida por captura ou por recolher daí nós sermos caçadores recoletores ou termos sido nos nossos primórdios em relação à captura temos armadilhas por exemplo a caça com ferramentas de caça ou armas de caça e a pesca apesar de menos urgente do que as outras prioridades já faladas tem um impacto direto na execução de todas as outras prioridades porque obviamente se eu tiver em fraqueza e se a minha situação se começar a deteriorar todas as outras prioridades vão ser afetadas e vou começar a deixar de as fazer portanto não tem tanta importância mas também tem importância convém saber por exemplo fazer algumas armadilhas armas improvisadas por exemplo pescar de forma primitiva é conhecimento que eu acho vale a pena ter neste caso eu estou a fazer uma armadilha de laço sobre a tensão e vai ter um gatilho que quando o animal tocar nele vai ser portanto vai ativar a armadilha e como está preso num ramo vargado vai puxar o animal e estrangulá-lo aqui é uma armadilha de peso morto portanto que aveia alguns entalhos feitos de determinada maneira para criar o gatilho e com um peso 5 vezes superior ao peso do animal que eu quero caçar é importante isto quando lá vai vai ser esmagado por exemplo um arpão neste caso estava a pescar em águas pouco profundas podemos utilizar um arpão para isso um arco primitivo ou um arco improvisado neste caso é o chamado bundle bow flechas primitivas feitas por exemplo as penas das flechas com espigas de canas e é importante treinar todas estas técnicas porque ah já está bem eu vi uns vídeos ou li no manual se o pessoal não treinar como fazer numa situação real não vai saber fazer quem não vai saber utilizar isto saber plantas comestíveis fáceis de identificar para conseguirmos diferenciar das venenosas é importante e confesso é das minhas maiores falhas é precisamente o que os oradores anteriores estiveram a falar é a nível de plantas comestíveis é das maiores falhas que eu tenho a nível de conhecimento sobre a vença não tenho problemas em admiti-lo conhecer vermos e insetos comestíveis também é importante e atenção ao esforço versus recompensa ok às vezes mais vale se conhecermos plantas comestíveis apanhá-las porque não temos esforço nenhum não estamos a gastar calorias para a escolher do que se não temos prática em fazer armadilhas primitivas ou em caçar com um arco primitivo estarmos a gastar energia a fazê-lo para se calhar e depois não apanharmos nada se calhar não vai valer a pena portanto atenção quando decidem estas coisas ao esforço versus recompensa a seguir primeiros corres bom primeiros corres pode passar logo para primeiro lugar como eu disse às vezes portanto devemos sempre medir os riscos de cada decisão que tomamos numa situação de sobrevivência para portanto para não 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 corrermos o risco de sofrer algum ferimento grave que nos incapacite às vezes é precisamente este o gatilho para uma situação de sobrevivência às vezes estamos a fazer uma atividade e o facto de sofrermos um ferimento grave é isto que vai desencadear uma situação de sobrevivência seja um corte severo seja por exemplo se eu partir uma perna e não me conseguir deslocar numa zona remota corro o risco de entrar a hipotermia durante a noite é importante começar umas plantas medicinais eu sou a favor de uma coisa chamada kit de últimos corres e não de kit de primeiros corres o que é que é isto de kit de últimos corres para mim se eu vou transportar um kit de primeiros corres para mim deve ser um kit de últimos corres porque é importante pensos e essas coisas normalmente vem nos kits de primeiros corres mas para mim um kit deve ter materiais por exemplo que consigam estancar uma hemorragia severa para fazer face a esse tipo de situações e não meterem risco por exemplo inclusivamente ter um garrote dedicado a essa função para estancar uma hemorragia que me ameaça a vida ter por exemplo compressas decentes ter forma de imobilizar uma fratura ou seja eu prefiro ter formas de últimos corres ou seja aquilo é o meu último recurso além daquilo olha seja o que Deus quiser do que ter simplesmente um kit de primeiros corres e normalmente existem cursos específicos para isto por isso não sendo eu médico normalmente vocês não veem muitos vídeos no meu canal sobre anunciar algumas noções não veem vídeos aprofundados sobre isto existem cursos específicos e é uma questão do pessoal pesquisar para mim os primeiros corres mais importantes no mato e também serve para construir um kit lá está de últimos corres é hemorragias severas fraturas ou entorces picadas neste caso picadas não é picadas de mosquitos é picadas por exemplo de cobras venenosas etc envenenamentos seja por exemplo comermos alguma planta venenosa por engano seja inclusivamente por bebermos água sem a desinfetar para mim está incluído nisto nos envenenamentos e queimaduras isto partindo do que? partindo do pressuposto que vocês são alérgicos a alguma coisa têm atenção a isso à vossa alergia e têm esse aspecto salvaguardado sinalização tem aqui o tal abrigo não tem a ordem definida mas é importante desde o início ou seja normalmente uma situação de sobrevivência típica dura à volta das 72 horas ou pouco mais do que isso às vezes pode-se estender mais mas em média é isto que dura é importante se nós queremos isto é como quando desaparece uma criança quando mais cedo for encontrada melhor aqui é igual ou seja é importante desde o início começarmos a ter meios de sinalização prontos a ser utilizados porquê? porque a janela de utilização às vezes é curta se tiver uma equipa de resgate à vossa procura é uma coisa às vezes não têm essa sorte e vocês podem querer sinalizar a vossa posição alguém que passe simplesmente naquela zona seja por exemplo num avião seja de carro seja qualquer coisa e às vezes a janela portanto de utilização vai ser curta por isso devem ter os meios prontos lá está a serem usados rapidamente a sinalização normalmente tem por exemplo sinais acústicos por exemplo o apito sinais visuais e dentro dos sinais visuais por exemplo contraste luminosos e reflectores lá está aqui temos estou a utilizar um espelho para fazer sinais refletores isto é uma técnica correta de ser utilizada para conseguirmos fazer pontaria a longa distância lá está aqui estou não sei se vocês veem além os flashes estou a cerca de 500 metros mais ou menos para acertarmos como deve ser a quem estamos a sinalizar a posição temos que saber fazer pontaria isto é uma técnica não é só mexer o espelho ao calhar por exemplo um tecido colorido uma t-shirt colorida para fazer contraste neste caso estou a utilizar fita adesiva para fazer um SOS num poncho impermeável cá está o apito podemos utilizar a lanterna para fazer sinais de SOS em condições de baixa luminosidade como vocês estão a ver portanto existem várias formas de sinalizar a nossa posição inclusivamente uma forma mais primitiva que é juntar vegetação verde a uma fogueira que esteja a arder para criar uma enorme coluna de fumo aqui passou para ok criar uma enorme coluna de fumo que vai ser vista a quilómetros SOS só para vocês para quem não sabe está aqui são portanto três pontos três traços três pontos ou seja seja um apito seja o flash de lanterna três longos e três curtos portanto os traços são longos os pontos são curtos três curtos três longos três curtos perdão orientação muitas vezes evita que a situação de sobrevivência aconteça porque uma situação de sobrevivência às vezes acontece precisamente porque nós nos perdemos portanto devemos conhecer o terreno para onde vamos devemos ter algum conhecimento do terreno e saber orientar-nos na situação de sobrevivência se entretanto entrarmos numa situação de sobrevivência por algum motivo a utilização da orientação vai depender do se vamos ou se ficamos portanto decidimos autorresgatar-nos ou ficarmos à espera de ajuda é importante saber ler cartas topográficas associar a carta topográfica ao terreno bem como tirar as imutas com bússolas etc isto é conhecimento que o pessoal deve ter é importante saber ler sinais da natureza como por exemplo saber que o musgo normalmente está em creche em maior quantidade no lado virado a norte das árvores ou das pedras ou inclusivamente que por exemplo na primavera quando a neve está a derreter nas encostas viradas a norte a neve acumula-se durante muito mais tempo do que nas encostas viradas a sul porque as encostas viradas a sul estão expostas ao sol durante mais tempo normalmente essas encostas já não têm neve conhecer técnicas expeditas como por exemplo o pau e a sombra conseguimos determinar a linha este e oeste como estão a ver e conseguindo o norte e o sul ali a bússola é para confirmar vocês estão a ver que está relativamente alinhado com a bússola portanto não são técnicas precisas precisas como a bússola mas são relativamente fiáveis aqui é a técnica do sol e do relógio para determinar o sul e vocês vão ver que colocando a bússola ao lado é bastante é bastante aproximado e portanto mesmo se é uma bússola se nos virmos numa situação de sobrevivência em que nos queremos autorresgatar e sabemos por exemplo que temos mais hipóteses de encontrar civilização a norte ou a sul ou um rio que vai de este para o oeste seja o que for se vamos autorresgatar temos que ter uma direção na cabeça para onde vamos saber técnicas de orientação expeditas é fundamental para este aspecto depois posso ajudar aqui uma sequência de tarefas do que eu faria numa situação de sobrevivência numa zona remota primeiro construir abrigo segundo fazer fogo e recolher a lenha necessária terceiro fabricar de charco off ainda antes de ir à água fabricar de charco off para mim isto é tarefa crítica para assegurar os próximos fogos a seguir procurar recolher e desinfetar água logo a seguir de ter a temperatura corporal controlada e a hidratação controlada implementar sinais de socorro prontos a usar sinais de sinalização se decidirmos ficar na situação perdão se decidirmos ficar naquele sítio em vez de autorresgatarmos melhorar o abrigo obviamente há sempre coisas a melhorar para nos proteger melhor e também se decidirmos ficar naquele sítio eventualmente começar a procurar a comida ou a implementar dispositivos de captura seja armadilhas seja se houver um rio ao pé tentar pescar com um azolo improvisado qualquer coisa portanto o conceito da conservação basicamente já falámos devemos conservar a vontade de viver o nosso ânimo custe o custar conservar os recursos que temos connosco ou que vamos apanhando pelo caminho e para mim os três mais importantes é a conservação da temperatura corporal conservação da hidratação e conservação das calorias é aqui que se joga que tal o jogo da sobrevivência são nestes três se os outros dois estiverem assegurados os dois primeiros por fim estamos a chegar ao fim montagem de um kit consegui Paulo fazer no minuto mais rápido do que no teste há bocado montagem de um kit um kit deve ser multifuncional cada item aliás cada item do kit deve ser multifuncional para quê? para criar redundância e se eu conseguir criar redundância ou seja posso ter vários artigos um dedicado ao fogo obviamente um dedicado ao abrigo um dedicado mais à desinfecção da água etc mas se por exemplo o que está dedicado à desinfecção da água também me permitir fazer fogo se eu perder o que está dedicado ao fogo consigo desenrascar portanto com o outro artigo ou seja se eles forem multifuncionais que criam redundância sobrepõem-se uns aos outros e portanto caso percam um consigo desarrascar com o outro e devem obviamente atender a estas sete prioridades que falámos aqui sobre a vivência e devem ser da melhor qualidade e resistência possível que o pessoal consiga comprar aqui não puso o ponto mas lembrem-me agora e devem praticar com eles agora como é que isto se sai daqui para terminar mesmo para terminar como é que eu deixo de partilhar interromper compartilhamento ok bom então seguindo isto posso dar aqui um exemplo do que eu considero para mim isto é o kit base e depois a partir daqui podemos construir kits seja um bug out bag seja seja um kit mais avançado mais como é que eu ia dizer mais completo mas tendo para mim esta base e vai ser o que? vai ser estás me ouvir Paulo? estou? ok 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 portanto temos aqui eu tenho neste caso um poncho impermeável consigo fazer abrigo com ele consigo por exemplo fazer uma maca improvisada numa situação de primeiros corres consigo recolher detritos em grande quantidade para construir um abrigo que mantenha a minha temperatura corporal etc portanto poncho está aqui aliás está aqui por estar mais perto mas primeiro o que eu devia ter dito logo é uma faca uma faca seja ela qual for de boa qualidade seja resistente que permita tarefas pesadas ou tarefas mais softs seja construir abrigo processar lenha para fazer fogo processar a sandália ou fazer entalhos para armadilhas seja o que for uma faca ou uma ferramenta de corpo como deve ser depois já falámos aqui a multifuncionalidade do fogo dispensa apresentações lá está a padroneira com as cápsulas tanques aqui seguir corda serve para construir abrigo armadilhas fazer um derrote fazer um arco para lançar flechas é infindável e tenho aqui mais corda o pós recipiente metálico que me permite recolher água desinfetar água através da fervedura derreter gelo servir de potinja de água quente por exemplo para me aquecer dentro do saco de cama etc é ácido inoxidável e seguir uma lanterna neste caso um frontal pá lá está permite-me visualizar as tarefas que estou a fazer à noite e sinalização ao mesmo tempo um pedaço de tecido vocês viram no vídeo que está ele 100% de algodão para fazer de charcloth e que seja de uma cor aguerrida para dar para sinalização também certo também ainda de por exemplo compressas de emergência uma serra para complementar a faca uma serra adorável permite-te fazer entalhes com muito mais facilidade e recolher lenha para fogo ou construir abrigo com muito mais facilidade e poupa-me esforço lá está o tal jogo das calorias com uma serra vou conseguir fazer isso fita adesiva duct tape lá está primeiros corres fixar o pano numa hemorragia portanto fixar o pano para servir de compressa estabilizar um entorce por exemplo consigo fazer penas de flecha com isto penas de flecha improvisadas consigo por exemplo selar um buraco num cantilo usar para reparações construir um cantilo só disto pá os luzes disto são enfendáveis esta também permite sinalização porque é florescente é cor de laranja florescente bússola lá está multifuncionalidade da bússola neste caso é uma bússola com espelho que me permite também sinalização orientação algumas têm aqui uma pequena lupa consigo ter mais uma fonte extra de ignição elástico de fisga ou seja guirrote improvisado consigo por exemplo lançar flechas improvisadas criando uma fisga já tenho vídeos sobre isso no meu canal beber água de sítios inacessíveis devido a isto ter um tubo oco multifuncionalidade enorme aqui está um pequeno conjunto de agulha linha pesca agulha linha e anzóis de pesca perdão normalmente eu prefiro tintura de iodo para porque a tintura de iodo permite-me desinfetar água e permite-me desinfetar furimentos lá está a primeira escorre é uma solução alcoólica acende com feiscas portanto fogo lá está multifuncionalidade disto tudo neste caso aqui tem lexívia porque às vezes a tintura de iodo ultimamente está difícil de encontrar consigo desinfetar água com a lexívia consigo desinfetar furimentos se a diluir numa certa proporção com água fazendo uma solução de dakine ou seja continua a ser multifuncional e portanto é outro dos elementos só falta mais dois ao ver alicate multifunções que o próprio nome indica é multifunções neste caso está aqui junto com a padroneira e grande parte deste material eu consigo levá-lo ou nos bolsos ou à cintura e por fim um recipiente um recipiente extra que vocês me têm visto às vezes aqui estou a beber um chá de gengibre porque lá está posso cozinhar num posso desinfetar água no outro posso derreter gelo posso inclusivamente tapar este com uma pedra para fazer o charcoal num ambiente sem oxigênio deixando este intacto é multipropósito e por isso é o meu 15º elemento e a partir daqui lá está normalmente tenho estes 15 elementos às vezes lá está até no EDC eu tenho estes 15 elementos posso não ter um cantil tão grande posso ter um mais pequeno de 750 ml posso não ter uma faca por exemplo esta minha faca faz parte do meu EDC porque não ando com uma faca daquelas à cintura em ambiente urbano mas ando com uma faca destas manecais uma faca de escudo portanto estes 15 elementos estão em algum formato sempre em qualquer kit que eu faça seja uma bug autobag seja um EDC numa bolsa de cintura seja o meu kit de fazer buscraft estes 15 elementos para mim são os 15 elementos que eu considero base para construir qualquer kit porque são multifuncionais e ajudam-nos a cumprir vários deles a cumprir as 7 necessidades de sobrevivência conseguiste conseguiste estou cansado Pedro muito obrigado obrigado eu não sei se queria deixar agora aí o pessoal do zoom do youtube se querem colocar aí alguma questão já sabe o pessoal do zoom mãozinha levantada para se quiserem colocar alguma questão ao Pedro e aí no youtube se alguém quiser responder ou perguntar estejam à vontade é agora a hora já estamos mesmo no término do dia de hoje o Rafael Silva deve perguntar se eu quero ir à pesca com ele quase certeza se não andar por aí pessoal tenho a ser se tem alguma pergunta ao Pedro que está aqui no zoom só que está no youtube não o que é que o Rafael Silva escreveu? só sorriu só sorriu pois gostas pouco gostas nem Rafael bom uma vez que não há que não há questões a colocar ao Pedro desde já deixa-me só posso desde já obrigado a todos os que estiveram aqui a assistir obrigado pela vossa paciência para me ouvir falar tipo metralhadora durante quase uma hora obrigado também pelo convite mais uma vez e pá portanto seguir a emissão força aí para essa Pedro é que agradeço a tua disponibilidade também por estar aí connosco esta noite participado aqui no primeiro congresso do subvencialismo agradecer-te imenso também por terem aceito e temos uma questão aqui no Youtube que é qual é o que é que tu preferes uma machada ou seja uma machadinha ou uma faca robusta uma faca robusta ok a resposta por acaso até dá-me um vídeo engraçado a resposta mais simples isso para mim que consigo utilizar por exemplo uma machadinha como uma faca prefiro uma machadinha porque eu consigo com a machadinha vou poupar muito mais calorias a nível de construção de abrigo a nível de recolher ou processar lenha para fazer fogo é mais robusto com uma faca vai-me poupar calorias mas ao mesmo tempo tenho a prática suficiente para por exemplo se eu quiser fazer entalhes para armadilhas ou trabalho mais delicado inclusivamente por exemplo já experimentei fazer feather sticks várias vezes portanto raspas finas de madeira consigo fazer com a machadinha consigo inclusivamente acender a pedreneira e utilizar as costas da machadinha como raspador ou seja se a pessoa tiver experiência para isso eu prefiro uma machadinha uma faca robusta para a maioria das pessoas além de ser muito mais seguro manejar uma faca inclusivamente para rachar lenha do que uma machadinha é muito mais fácil a nível de destreza para quem não tem tanta experiência uma faca robusta do que uma machadinha portanto para mim é uma machadinha ou para quem já tem experiência neste manuseio destas ferramentas dá mais habilidade uma machadinha para uma pessoa com pouca experiência diria uma faca robusta ok Bruno tinhas colocado a mão para falar tinha palmas para o conteúdo e a rapidez mas pronto o Paulo disse-me que era só Paulo pode ser duas horas e eu não não tem que ser cinquenta minutos e ele vá podes ir até os cinquenta e cinco minutos eu até pus aqui o cronómetro espera aí acho que já o parei pus aqui o cronómetro deixa-me a ver se já o parei ah não pronto vai agora uma hora e um minuto mas quando eu parei de falar eu de vez em quando olhava para ir controlando o tempo quando eu parei de falar foram cinquenta e sete minutos mas pronto olha não falhei muito não eu posso também só dizer uma coisa eu comecei a seguir principalmente o teu canal numa altura que encontrei o Forno Bushcraft e aí cheguei aos teus vídeos já para aí há uns sei lá seis anos não menos quatro anos e e houve várias uma das dicas que eu cheguei a usar a tua na altura foi mesmo a questão do do que falaste um bocado do fresquinho de diodo que cheguei por acaso achei interessante ainda cheguei a utilizar no meu kit depois deixei disso com as pastilhas sim sim é mais fácil é mais fácil assim e é uma das coisas que eu cheguei a utilizar das dicas que vi que vi muita coisa tua também ao longo dos anos e também ouvi um hiato que tiveste parado sim sim e parabéns eu senti eu lhe lembro de teres falado Paulo nisso foi na altura que eu comecei a trabalhar mais afincadamente a minha profissão é sou treinador de cães e compito com os meus cães. Aliás, quem quiser comprar rifas vá ao meu perfil porque eu fui apurado para ir ao Mundial na Roménia e o pessoal está a lançar rifas para participar as despesas. Mas, portanto, na altura eu estava a começar nesta coisa dos cães e a trabalhar com cães e comecei a ter tempo para sair e para fazer vídeos por isso é que houve aquele interregno grande foram alguns anos por causa disso. Agora já consegui conciliar mais ou menos as duas. Um abraço. Um abraço. Ok, pessoal. Se não há mais nada, mais uma vez quero agradecer ao Pedro pela presença dele por estar aqui. E aí 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 E aí